Oi gente, esse é o vídeo sobre o separatismo escocês que pode ser consequência do Brexit. Se você nunca ouviu falar sobre isso, a ideia é trabalhar isso com vocês agora. Mas antes, vale a pena dar uma olhada no vídeo anterior sobre o Brexit e no vídeo sobre Reino Unido. E, já que eu tô aqui falando com vocês, curte o canal, se inscreve, é super importante pra gente, deixa sua curtida, deixa sua inscrição, ativa o sininho aí pra receber as notificações. Se você quiser mesmo apoiar nosso canal, se você estuda por ele, se você quiser dar uma força, clica no YouTube, no Seja Membro, você pode aí dar uma ajuda pro HO, e se você estiver fazendo prova, tem umas revisões no ar, tá lá dentro do Clube do HO também. Dá uma olhadinha lá, qualquer coisa escreve pra gente. Que história é essa de separatismo escocês? De onde vem isso? Importante lembrar, como visto no vídeo sobre Reino Unido, o que a gente chama hoje de Reino Unido, na verdade é uma soma de vários territórios com culturas próprias e histórias diferentes. E, no fundo, é o resultado do domínio inglês sobre todos os outros. As ilhas britânicas não foram sempre homogêneas, não são até hoje, e nem sempre tiveram uma única cultura. E o reino dos ingleses foi se sobrepondo a todos os outros. Enfim, dá uma olhadinha lá no vídeo de Reino Unido, mas fica com essa ideia. É um monte de culturas juntas e inicialmente dominadas pela força e pra quem depois foi sendo estendido o direito democrático de participar. Pois bem, a Escócia tem outra cultura. Os escoceses, em grande parte, descendem de povos pré-romanos. As ilhas britânicas foram conquistadas por Roma, mas antes disso você tinha as populações celtas, tinha outros grupos ali. Por exemplo, os escotos, de onde há a palavra scots, Scotland, e os pictos. São povos mais ligados, por exemplo, à Irlanda, mais ligados a certas populações muito antigas na história da Europa. Então tem até uma origem genética diferente, um linguajar, um idioma. O inglês não é o inglês nativo desse pessoal. E tem toda a história da conquista inglesa ao longo do final da Idade Média e começo da Idade Moderna. Até o momento em que uma monarquia de origem escocesa, que é a monarquia Stuart, acaba também assumindo o trono britânico, e aí a gente tem o surgimento do tal do Reino Unido, também está explicado no outro vídeo. O fato é que escoceses não são ingleses. E há um nacionalismo escocese que chegou em 2014 a fazer um referendo para que a Escócia saísse do Reino Unido. E perdeu por muito pouco, bateu na trave. Foi uma votação de madrugada, professor de atualidades e vestibulandos, todos preocupadíssimos, porque foi meio, num momento do ano, tenso e por muito pouco não passou. Mas depois desse referendo, o Partido Nacionalista Escocês passou a representar a Escócia no parlamento na Inglaterra. Então nós temos uma força nacionalista escocesa, sim. E a sensação desses nacionalistas escoceses, qual é? De terem sido conquistados pelos ingleses e acabar fazendo o que interessa para a Inglaterra. Pois o Brexit reforça essa sensação. O Brexit foi rejeitado pela maioria da população escocesa. Eles não querem sair do bloco europeu. Mas o peso do voto inglês e os outros fatores que eu analisei com vocês no vídeo anterior fizeram com que o Brexit fosse aprovado. Então, para quem é nacionalista escocês, é de novo aquela sensação de puxa. Mais uma vez, a gente está sendo prejudicado pelos ingleses. Daí essa possibilidade. A Escócia pensa, sim, em se for feito um Brexit de fato, retomar uma votação separatista. E aí o Reino Unido poderia entrar numa crise como resultado do Brexit. Esse é um ponto para pensar. Ainda não é nada garantido, mas é uma curiosidade geopolítica importante. E ela não é vinga do nada. Em 2014 já houve esse referendo. Pode perfeitamente acontecer como resultado do Brexit? Sim, vamos esperar que esse mês, 31 de outubro, essa questão tem que ser anunciada de alguma forma, a não ser que se encontre mais uma forma de estender o prazo. E pode ter certeza que o Dani News comentará o assunto. Obrigado por nos seguir. Deixe a sua curtida. Dá uma olhada na nossa comunidade, no Clube HO. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho